Pessoal, vamos falar sobre algumas boas notícias na economia, hein? Essas notícias foram sugeridas por Luiz Fabrício, Luf77 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A gente teve a notícia aqui de que as privatizações e concessões vão atrair 3 trilhões em uma década. É lógico, isso aqui é uma projeção do Ministério da Economia. Evidentemente, a projeção pode ser um pouco otimista em relação ao original, mas tudo leva a crer que sim, as reformas que foram feitas por Bolsonaro, as reformas do Paulo Guedes de simplificação de processos, de, por exemplo, autorização de ferrovias ao invés de concessão, tudo isso leva a crer que sim vai haver um boom nesses mercados nos próximos anos no Brasil. Já tem um monte de pedido de concessão de ferrovia, por exemplo, e outros tipos também, gasodutos, esse tipo de coisa. E esse tipo de investimento é um investimento que dá dinheiro para quem investe, no final das contas, porque a pessoa coloca uma grana grande no início, né, para construir aquela ferrovia, mas é lógico, depois disso ela tem muitos e muitos anos de lucro com o uso da ferrovia. A mesma coisa pode ser dita de gasodutos e outras coisas do gênero. A privatização da Eletrobras também ajuda. A ideia da privatização da Petrobras no próximo governo Bolsonaro é uma coisa também que atrai muita gente. Então, realmente, as expectativas são boas. E repara que esse investimento aqui é investimento do tipo bom, aquele investimento que é colocado direto na economia, direto nas empresas, não é investimento do Estado. Investimento do Estado é sempre aquele investimento que acaba sendo dirigido para os interesses do Estado, que são sempre roubar as pessoas o máximo possível, pegar aquele dinheiro, guardar para ela e, no final das contas, não entregar o que pretende. Todo dinheiro, quando é investimento estatal, sempre acaba sumindo em um monte de licitações e contratações e coisa e tal, e o que sobra realmente lá no final, o que chega realmente para ajudar alguém, é o mínimo do mínimo. Esse caso aqui não é isso. Esse caso aqui a gente está falando de empresas estrangeiras, grandes investidores, que vão investir em empresas brasileiras para usar, aproveitar essa liberalização que Bolsonaro fez na economia. Eu, sinceramente, não entendo a crítica que muitos liberais fazem a Bolsonaro. Ah, mas ele não privatizou todas as empresas como o Paulo Guedes prometeu. De fato, não privatizou todas, mas a gente viu o que aconteceu aí nesses últimos anos. O STF dificultou a questão de privatização, agora tem que passar pelo Congresso. Tivemos a pandemia, então, de fato, perto do que aconteceu, eu acho que eles foram bastante longe, conseguiram privatizar a Eletrobras e mais um monte de subsidiárias da Petrobras. Faltou os Correios. Eu tinha a expectativa que, pelo menos, os Correios conseguiriam privatizar, mas é aquilo que eu falo para vocês. Aquilo ali é um ninho de afilhado político que tem ali nos Correios, que realmente é difícil. Eu sei que a pressão política é muito grande. E, de novo, eu não estou dizendo que todo mundo que trabalha nos Correios é afilhado político que está ali só mamando na teta do Estado, não. Tem gente que trabalha, de fato. A questão é a quantidade de gente que é afilhado político nos Correios. Meu amigo, você não faz ideia. Enfim, essa boa notícia se reflete em outros aspectos também. Parece que a deflação medida para esse mês está parecendo maior do que a esperada, o que é uma coisa positiva. O valor do IPCS é uma parcial da inflação do mês passado. O valor da inflação em si a gente vai ficar sabendo agora em meados de agosto. Mas, de qualquer forma, se prepara, vai vir deflação e pode vir uma deflação grande, porque já é a terceira semana que fica em deflação no mês de julho. E deflação forte, acima do que eles esperam. O motivo disso, a gente sabe, é a questão dos combustíveis. A redução da gasolina, a redução do diesel. O diesel reduziu menos do que o esperado, mas a gasolina reduziu bem. E outros combustíveis também reduziram. E vai ter a redução também na energia elétrica por conta do fim do ICMS, ou da diminuição do ICMS na energia elétrica. Então, vamos ter ainda deflação, com certeza, nesse mês. E, além disso, o Bolsonaro fez uma redução de 35% no imposto de mais de 4 mil produtos. De novo, eu sou libertário. Imposto é roubo. Está aqui, até na minha camisa. E o único imposto justo é 0%. Agora, é evidente que você reduzir imposto é melhor do que manter imposto alto. Então, não reclamo. Acho ótimo isso. O que são esses impostos que foram reduzidos? O Bolsonaro já tinha feito uma redução do IPI há um tempo atrás. Só que aí o pessoal do STF proibiu. Por quê? Ah, porque é competição ilegal ou competição injusta com a Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque a Zona Franca de Manaus já é 0% o IPI lá, entendeu? Então, como você reduziu o IPI no resto do país... Eu acho um absurdo isso, cara. Não devia ter esse tipo de coisa. Todo imposto é injusto. Não devia ter esse negócio. Mas, enfim. O pessoal reclamou que... Ah, não. Mas aqui o nosso ganho em relação aos outros... Não, mas vocês não perderam nada. Vocês só deixaram de ganhar. Ah, deixar de ganhar não é o mesmo que perder, né? Mas, enfim. De qualquer forma, o Bolsonaro refez essa redução excluindo da lista os produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Então, todos os outros produtos que não são fabricados lá tiveram o IPI reduzido. Na Zona Franca de Manaus continua a mesma coisa porque é uma punição para as pessoas por alguém ter decidido fazer uma Zona Franca de Manaus lá atrás. Mais uma punição que o governo aplica a seus cidadãos nesse caso. Por uma decisão errada do próprio governo. Enfim. De qualquer forma, é algo positivo. Está reduzindo o IPI. Vai reduzir o IPI, inclusive, para carros. A redução era de 18%. Vai ser uma redução maior ainda do IPI, de 24%. O IPI ainda é caro demais. Ainda está muito alto. Mas, pelo menos, reduziu o que é positivo. E a gente está chegando a um ponto que talvez o governo vai até baixar a taxa Selic. A expectativa é que a próxima reunião no Copom, que vai ter o resultado hoje, à tarde, ou à noite, ou amanhã, mas ela provavelmente ainda vai aumentar a taxa Selic em talvez 0,25% ou talvez 0,5%. 0,5% é o que a maior parte das pessoas espera. Ela deve passar de 13,25% para 13,75%. Mas deve parar aí. Em 13,75% ela deve ficar até o final do ano. Aí, passadas as eleições, passado todo o alvoroço em torno disso, a expectativa é que a partir daí ela comece a cair, o que é uma boa notícia, porque isso vai facilitar empréstimos, vai diminuir o custo do dinheiro aqui no Brasil. Vai ser mais uma coisa para ajudar nessa outro lado aqui dos investimentos aqui no Brasil. Então, acho que a gente tem aí uma boa perspectiva para o Brasil nos próximos meses. A grande incógnita que existe é a economia mundial. Será que a economia mundial vai conseguir se manter? Tem muita gente falando em um crash enorme vindo aí ano que vem. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Existem realmente uma série de avisos aí, de poréns, dizendo que vai haver uma grande desaceleração ano que vem. Mas, por hora, estamos seguindo aqui bem no Brasil. É possível até que o Brasil descolhe do resto do mundo nessa situação, o que seria ótimo para o Brasil. O único, porém, nessa história é que, evidentemente, se Lula entrar, esquece, né? Lula entrando, meu amigo. Vamos voltar atrás vários passos nesse tabuleiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.